Aqui quem fala é Wesley, Super Bros, e hoje estou aqui gravando Super Mario World sem pegar nenhuma moeda, então já vou pedir pra vocês deixarem like, se inscrever no meu canal e tal. Como vocês podem ver, eu já tô na Cafada do Castelo, aí vocês pensam. Ah, nesse meio tempo que ele começou a gravar, ele já deve ter pegado moeda, aí resetou o jogo várias vezes e fingiu que não tinha pego. Mas basicamente assim, não gente, eu já tava gravando, mas a gravação não deu toda, então agora vocês vão me ver seguindo realmente sem pegar. Vou pegar 96 saídas aqui e zerar o jogo sem pegar nenhuma moeda, ó, essas moedas aqui por exemplo, não vou pegar, essas aqui do chão também não vou pegar. As que estão no teto, ah, meu Deus do céu, e aqui o desafio do Mario não é, não é Mario pequeno, não. Ai, cuidado, nossa, velho, eu ganhei o item e perco aqui, como que eu faço esse pulo? Pelo jeito vocês viram, né, que rolou. Agora eu tô nessa fase de novo. Aqui, ó, eu tava na fase do castelo e olha onde eu estava. Meu save tá aqui. Gente, não sei como que eu vou passar aquela fase ali sem pegar moeda, basicamente. Tem um movimento que eu consegui até esquipar esse negócio aqui, mas eu queria fazer com o Yoshi. Tipo assim, tem esse movimento aqui que a gente consegue fazer, ó, sabe lá em cima? É porque ali embaixo a gente vai pegar muita moeda. Então, basicamente eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o Yoshi, coitado aqui, infelizmente, fora da nossa jogada. Vou subir, esquipar esses bichinhos aqui também. Toma dano mesmo, toma dano mesmo, né Mario? Você gosta de tomar dano? Olha, que delícia, velho, vai ficar pequeno. Aí tu quer morrer mesmo. Tu tá pedindo pra morrer quando é assim. Bom. Ai, caraca. E aí um detalhe. Aqui, isso daqui, se eu não pego, transforma vira uma moeda. Isso aqui. Então, eu tenho que sempre pegar certinho na barra. Pra evitar pegar moeda nessa fase. Então, bora lá. Vai ser que vai ser difícil, mas... Chegamos aqui na fa... Na primeira castela, ainda falta sete. Sete castelas. Basicamente. Aqui no castelinho aqui, não tem muito segredo como pegar moeda. Só tomar muito cuidado aqui. Mas aquele lugarzinho ali que tem moeda assim, parece ser na forma de acuíris. Não sei como que eu não vou pegar ali, sabe? Eu até penso como que eu faço. Eu tentei fazer um salto meio... Peligoloso. Que... É quase impossível da gente não pegar moeda ali. Aqui, aqui tá de boa. Aqui a gente não pega. Ali em cima eu ignoro. Ali em cima nem dá pra você pegar, basicamente. Tá, eu vou salvar. E sim, o checkpoint não pega moeda. Ainda bem que o cara pensou nisso. Agora vamos aqui passar... Essa fase aqui sem pegar... Essa coisa sem pegar moeda. Ai, abaixa agora. Fica abaixado, Mar. Não levanta. Que essa portiola aqui... Como que a gente vai fazer um salto aqui? Meu Deus. Ai, caraca. Ai, caraca. Pera aí. Nossa. Ô, gente. Vocês viram o que rolou aqui? O Mario pegou moeda. Pegou pelo menos duas. Eu não sei como que eu vou fazer aquele movimento ali. Aquele movimento ali é um movimento... Que é muito difícil. É muito difícil a gente fazer aquele movimento ali. Tô quase não querendo pegar a flor de fogo pra não perder tempo aqui. Não. Pega e volta. Pega e volta. Tá, calma aí. Calma aí, gente. Eu vou salvar aqui também. Porque eu vou descobrir formas de como não pegar essa moeda. Então, tipo... Essas moedas aqui. Porque pulando... Se eu pular em cima da caixa... Eu pego. Pego porque eu bato a cabeça. Então, é... Não. Vou ter que fazer um pulo. Ah... Não. Gente. Vou ter que dar uma de... Vou ter que dar um de expert aqui, ó. Fazer o seguinte. Basicamente, é... Se eu também pego o impulso... Pera aí. Olha isso, velho. Não dá. Calma aí. Pera aí. Tentar ficar bem na bigolinha. Mano, pula dois metros, velho. Dois metros de altura o cara pula. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou deixar a fase me empurrar. E vou tentar pular. Sabe? Aí eu... Ó, eu vou deixar ela me empurrar. Ah, mas mesmo assim eu pego. Ô, meu Deus do céu. Calma aí. Vamos pensar. O único jeito que eu penso é agachar e pular. Mas... É um movimento que a gente pega uma moeda se faz esse movimento. Então... A gente vai ter que pensar. A gente bate a cabeça também. Basicamente, a gente ficou preso aqui. Não entendi. Tá. Se a gente correr... Eu acho que dá. Se a gente correr... Pera aí. Correr e pular. Não. A gente tem que correr e agachar. Tipo assim, ó. Correr e agachar. Nó, mano. Pegou as quatro, mano. Quer dar uma de... De boner, né? Porque você já pegou as quatro de uma vez. Cara, que pulo chato. Tentar fazer um negócio aqui. Eu acho que vou ter que passar com o Mario pequeno, se pá. Então, deixa eu ver. Eu vou tentar. Porque com o Mario pequeno, talvez... Tem algum diferencial. Vai que alguma coisa muda. Ó, o Mario pequeno, ele pula um pouquinho lá embaixo. Ai, calma aí. Tá, calma. Vamos... Vamos salvar. E a gente vai ver se muda alguma coisa com o Mario ou não. Tá. Muda alguma coisa. Em vez de ele pegar duas, o Mario pega uma. Mas, tipo... Tá, então vamos lá. Não, mano. Esse pulo... É tenso. Pra chegar no primeiro bicho... Peraí. Ah, Mario. Para, mano. Para de querer pegar moeda. Qual que é o teu problema? Peraí. Ó. Ai, eu tenho que pegar mais um pouco de impulso. Peraí. Peraí, vai. Ó, gente. Vocês estão vendo que tá impossível. De executar esse plano, né? Mas eu tô quase, quase. Calma aí. Eu vou esperar um pouco a parede me fechar aqui. Ai, tá. Tá quase, tá quase. Tá quase. A gente conseguiu dar um salto. Tá quase. A gente conseguiu dar um salto. Pela... É... As moedas. Um pouquinho. Ó, gente do céu. Essas moedas parecem que tá muito altas. Parece que o jogo fez... Olha! Não, o Mario... Aquela ali não dava pra pegar. Essa daqui não dava pra pegar, não. O Mario pegou porque ele... Jogou uma nuvem. Será que se eu fazer o carpado funciona? Funciona. Mas o problema é que eu tenho que fazer bem pertinho. Não, velho. Esse movimento é tenso. Ó, peraí. Ai, funciona. Funciona. Calma, calma. Então, entendi o que eu tenho que fazer. Tem que dar um carpado aqui. Foi, 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 foi tropa, foi tropa. Agora, aqui não tem segredo. Só pular. Pronto. Ah, entra na porta logo. Pronto. Ah... Bom. Tem alguma moeda aqui? Não tem. Não temos nenhuma moeda. Vamos matar esse chefe logo? No primeiro chefe, no primeiro chefe, eu faço essa cagada? Ultimamente eu que derroto ele, mas nessa vez ele me derrotou. Caraca, duas vezes. Oh, meu Deus. Duas vezes me derrotando? Que chato. Quer dizer, não é chato ele. Ele é facinho. Facinho. Facinho derrotar. Hum. Joguei. Sem pegar nenhuma moeda, viu tropa? Sem pegar nenhuma moeda na fase. Tamo tranquilo. Problema que eu não sei. Tem hora que eu ganho moeda assim, passando, pegando pontos. Eu não sei. Mas vamos, né? Passamos a primeira wave, né? Só assim com o Mario. Gente, só vocês não sabem o tenso que vai ser agora. A partir daqui. Tam, tam, tam. Tá, vou salvar fora da fase. Bom. Aqui temos a pena, né? Basicamente. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado com duas coisas. É... Eu já até comprovei com uma pessoa muito famosa também. Nossa, velho. É que aqui nesse jogo eu comprovei uma coisa muito em... Que tem nesse jogo é o seguinte. Tem fase, tem moeda. Que tipo assim, vocês não tão vendo. Mas tem moeda invisível em cima do mapa. Vocês acham que não, mas tem. Vou fazer o seguinte. Não vou voar essa fase aqui. Não vou passar voando porque... Senão, é... Eu posso perder minhas coisas e tal. Ainda bem que matar inimigo não ganha moeda, né? Uh... Pala lá. Tá, passa aqui. Tem um lugar sozinho, um lugarzinho que eu não posso entrar. Que basicamente... Se eu entro ali... É quase arriscado sair. Que ganha moeda pra caramba ali. Então, ó. Eu tô seguindo aqui o desafio super bem. Não tô... Basicamente pegando nenhuma moeda, ó. Tô seguindo. Olha só o que esse bicho fez. Aí agora, tipo assim. Eu quero voltar e pegar a pena. Eu quero a penita pra mim. Eu quero a pena. Eu quero a pena. Porque você é muito pena. Que aí dá pra matar esse inimigo aqui. E eu não vou pegar o Yoshi, tá? Porque o Yoshi é... Ele come os inimigos. E... Assim, eu não tô desvalorizando ninguém, tá? Tô só fazendo isso pela minha segurança. Da minha... Da minha jogatina. Ah, eu quase esqueci que o Mario mata esses inimigos aqui. Vou matar aqui também. Peraí, vou matar esses inimigos também aqui. Pronto, matei três. Agora sobrou um. Vamos lá. Um, dois, três e... Peraí, um, dois... Calma aí, eu vou pegar mais impulso. Um, dois, três e... Hum... Ah, nossa senhora. Ah, caraca, tá. Um, dois, três e... Calma, calma, calma. Eu tenho que matar esse bicho aqui, ó. Esse bichinho aqui vermelho. Hum, boa, matei. Agora a gente pode seguir tranquilo. Uma vez e... Nossa! Bom... Fiz isso. Agora estamos na... Fatística faz d'água e... Aqui é onde a mãe chora e o filho não vê. Porque aqui tem... É... Muita coisa. Muita coisa. Mas com a peninha dá pra salvar. Com a peninha dá pra... A gente... Sabe? Ficar feliz. Eu tenho que tomar cuidado pra não bater nesses brogos aqui com... Pra... Assim, tal. Pra não ferrar com a minha... Com a minha... Com a minha jogada. Porque... Até agora, não sei se viram que eu não peguei moeda. Eu peguei moeda, tipo assim, lá atrás. Mas eu voltei. Ai, como que ele ia pegar uma Yoshi coin agora... Tinha tudo pra dar certo nessa fase. Tinha tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. Agora... Eu tô ferrado. Eu tô morto. Tô morto literalmente. Tô morto literalmente. E olha isso. Olha a física do Mario. Olha a física desse cara. O bicho ficou com o meu pé. Oh, meu Deus do céu. Tá. Vamos lá de novo. Aí vocês falam... Olha, pega a peninha e tal. Não, não quero perder tempo aqui. Essa fase aqui da água não é tão ruim de desviar de moedas. Mas se é assim... Eu até concordo em pegar a peninha. Porque eu ia matando os inimigos e abrindo espaço. Mas... Nem tudo que você faz não dá pra você ter. Por exemplo... Eu aqui... Tô agora com o Mario pequeno. E tô me arriscando. Pra poder passar... Essa fase aqui seria tão tranquila. Tão tranquila. Se eu não tivesse que pegar... Moeda. Sabe? E eu tenho que tomar cuidado até com... Coisa em cima, basicamente. Então vamos abaixar. Calma aí. Vamos esperar esse peixe ruim aqui. Eu já morri pra esse peixe aqui. Não gostei muito, não. Nossa, passei. Joga o P. Joga o P. Ativo o P. Ah... Bom, galera. Assim... Assim... Se vocês não sabem... Eu tenho que pegar moeda pra fazer essa fase. Então calma aí. Tem outro jeito de eu fazer Star Wars completa. Tem outro jeito. Tem outro jeito. Tem outro jeito. Tem outro jeito de eu pegar essa fase completinha. Tem outro jeito. Calma aí. Ah! Gente! De onde que eu peguei essa moeda? De onde que eu peguei essa moeda, meu pai amado? O que é isso aí dentro? De onde que eu peguei ela? Que eu nem... Sabe? Não tava nem... Não pega a peninha, não pega. Então... Tem outro jeito, galera. De a gente conseguir pegar... Se eu não me engano... A Star Wars. Só que é um... É um caminho mais longo. Basicamente. Então eu vou seguir esse caminho longo. Aí a gente já ativa a Star Wars. Corta um pedaço, né? Eu ia fazer completo, né? Completo. Com 96 saídas. Mas aí, assim... Aquela primeira fase... Pra você liberar... Você precisa... Pegar a moeda. E eu não... Não é meu objetivo aqui. Meu objetivo não é... Não é pego. Meu objetivo... Não é pegar a moeda. E é o que eu tô fazendo. Ô, bichão chato, velho. Então a gente vai... A gente vai jogar aqui normal. Não vai pegar a moeda. Vai só jogar mesmo. Sim, Mario. Sim, Mario. Você faz isso mesmo. Tu faz isso... De novo. Que eu quebro tua cara. Tá. Vamos tomar cuidado com os nossos movimentos. Aqui vai ter outro M. Ebrose e tal. A gente pode bater aqui. Aí vai ter esse tanto de bicho aqui. A gente vai matar todos. Boa. Matei todos. Agora o negócio tá livre. Hum... Tá. É... Pera aí. Basicamente... Eu vou fazer um negócio aqui. Pera aí que eu vou matar esse inimigo aqui. Matar ele. Aí, ó. A rosa, ela não está... Eu acho que ela não tá perto do mastro. Então... Vamos ver. Não peguei moeda. Não veio moeda pra mim. Então ela tava fora da câmera. Não tava dentro da câmera. Bom. Passar essa fase normal aqui. Ah, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, gente. Vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês assistiram o que aconteceu? Eu fui bater no inimigo. O inimigo bateu no bloco. E eu ganhei o quê? Uma moeda. Eu ganhei uma moeda. Com o inimigo batendo bloco. Até isso o jogo vai falar assim. Ah, pronto. O Mada ganhou uma moeda. Porque ele usou algo pra bater no bloco. Eu vou passar essa fase voando. Nossa! Eu ia falar que tava indo bem. Mas eu ainda tô indo mais... Mais mal do que qualquer pessoa. Basicamente é isso, galera. Eu não tenho muito segredo. Eu tô esquipando a fase e tal. Nó! Que movimento foi esse que eu fiz aqui agora com o Mare, mano? Eu dei um pulo. Rodopio. E zaz, zaz e bum, bum. Tá, calma aí que agora eu vou esquipar tudo aqui. Pegar o checkpoint. Tomar cuidado com as libérolas voadoras aqui. Cuidar com as moedas que tão paradas no jogo. E é isso. Ai, cacilda do... Mano, e nem assim... Pé de feijão. Aí vocês me perguntam. O que que tem? Tem moeda em cima. Não vou pegar também. Então, é tipo assim. Tudo que eu imagino que tenha moeda... E eu não vou pegar. Então, deixa eu passar essa fase aqui. Eu vou fazer normalmente, ó. Calma, 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 calma. Ai, tá. Pega a pimbeta. Pronto. Ai, eu tô tão, sei lá... Sabe, cansado. Cansadão, cansadão. Pera aí, gente. Um minuto. Ai. Bom, voltei. E aqui a gente só ganha vida, tá? Então... Caraca, hein? Tudo estrela? Quase tudo. Mas, ok. Uma vidinha pra nós tá bom. Bom. Vamos pra próxima fase. Aí vocês falam. Mas, pega essa ideia secreta lá. Eu vou pegar. É que assim... É que primeiro eu vou ter que ativar o P. Mas aí vocês falam. Por que você não fez voando? Calma. Aqui também tem uma coisa que tá me incomodando. Como que eu vou pegar a chave? Eu acho que tem como eu pegar essa chave. Pera aí. Pulando esse inimigo aqui. E aí, lá. Ah, agora eu morri. Nó. Peguei moeda. Morri. Peguei tudo. Eu vou testar o negócio. A moeda reseta. Não reseta. A moeda não reseta. Calma aí. Eu acho, gente, que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu acho que eu vou buscar o Yoshi. Sem dúvida. Eu acho que eu vou pegar o Yoshi. E seguir. Porque, tipo assim. Com o Yoshi. Eu acho que eu tenho alguma vantagem pra o seguinte. Ah, mas não sei se lá. Ah, tá. Tá, tá, tá. Agora eu sei como que a gente pega as coisas. Eu ativo brocos com qualquer coisa que eu bato. Com a cabeça. Com alguma coisa que é atacável. E tal. Lá. Onde tinha uma moeda. Uma Yoshi coin, tipo assim. Protegida. Por dois brocos. Se eu conseguir levar. Esse broco. Até lá. Não, mas aí vai ser, tipo. Uma coisa muito arriscada. Se eu tentar levar o... Esse item que eu tô falando. Até lá. Eu consigo. Fazer bastante coisa. Obrigado, bicho. Ruim. Quer dizer. Tá. É... Eu falei besteira. Mas, tipo assim. Eu tava achando que ia funcionar. Porque, tipo. Se não tem nenhum... Nenhum comelinho lá, né? Basicamente, né? Quer dizer. Nenhum comelinho de ergo. Tipo. Nem uma tartaruga. Naquela fase. Nenhuma. Basicamente. Nenhuma tem lá. Beleza. Eu espero aqui. Pem, 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 pem. Pó, pé, pó, pé, pipom. Tá. É. Ó. Veio um só. Eu quase dei a linguada nessa bicho. Calma aí. Vamos matar, matar. Matei só o primeiro. Tem que matar mais. Mata mais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pera aí. Yoshi. Calma aí. Se a gente não for pegar o bicho que tá aqui, o último, a gente se fer... Gente. Caramba. De onde que eu tirei essa moeda? Eu não peguei moeda na fase. Gente, eu tô... Eu tô achando que o jogo tá querendo roubar pro meu lado. Eu não peguei moeda nesse jogo. Eu tô simplesmente mostrando pra vocês agora aqui que eu não peguei moeda. Tô jogando normal. Não tô pegando moeda. E tô... Eu não tô pegando moeda, não tô nem me matando. Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? Eu tô me matando agora. Mas, pô... Do nada. Eu tô lá na frente do jogo. E vem um cara e manda uma moedona em cima. Bota uma moeda no meu negócio e fala, ó. Pegou. Pegou a moeda. Ah! Ah! Ai, cacetada. Mano. Parece que, tipo... O universo me odeia. Tá. Pulei muita coisa na fase. Tipo assim. Pouca coisa na fase. Eu pulei. Um. Ah. Tá. Ô, meu Deus do céu. Ô, esse bicho aqui é chato, velho. Vocês viram o que aconteceu? Ô, gente. Seguinte. Eu vou encerrar. Sério. Eu tô pensando claramente em encerrar. Vou encerrar aqui. Nessa parte aqui. Porque, ó. Falta isso tudo aqui, ó. Dentro da caverna. Fora da caverna. Na ponte. Em cima da ponte. Floresta. Isso daqui. Até... Entrar aqui pra chegar na base do Bowser. Então, é o seguinte. Eu vou dar um... Eu vou... Acabar por aqui. E eu faço o outro logo em seguida. Então, ó. Tchau. Falou. E até o próximo vídeo. E aí... E aí... E aí...